Você sabe, eu sei que você sabe que Center Castile é o tipo de lugar que quando a gente entra dá pra comprar tudo, pra reformar, pra construir, tem tudo aqui, Jaime. Tem, são mais de 40 mil itens dentro das lojas do básico, acabamento, tudo com os melhores preços do mercado sempre. Isso que é muito bom, né? Quando se fala em preço bom, tem que todo mundo ficar atento. Center Castile são seis lojas espalhadas em São Paulo. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que quando cheguei aqui no Center Castile eu vi quanto granito tem aqui. Isso aqui é uma amostra só, né? Isso é só base do que nós temos, nós temos muito mais aqui fora, em todas as lojas você vai encontrar material de mármore de granito em exposição pra você retirar na hora, se quiser. Quanto você tem de estoque? São mais de 15 mil metros quadrados em promoção da Center Castile. Que maravilha, esse é muito bom. Esse aqui, por exemplo, que granito é? Esse é o granito verde labrador na medida 30 por 15, que você paga seis parcelas de 3,65 ou metro quadrado. Tem na medida 30 por 30 também? Tem ele na medida 30 por 30 também que você tá vendo aí, ele sai em seis parcelas de 5,45 ou metro quadrado. E as soleiras que tem aqui então de granito? Uma mais linda que a outra, olha, várias cores, qual medida? Você vai encontrar muita variedade de cores na soleira, na medida 82 por 14, seis parcelas de 1,31 a peça. Mais granito, vai Jaime. Mais granito, branco granífera, juparaná granífera e creme granita, granitos 40 por 40. Com qualidade granífera você paga seis parcelas de 9,50 ou metro quadrado. Comprando qualquer um destes granitos a cada 10 metros quadrados, você vai ganhar duas soleiras, gostou? Qualquer um dos três granitos granífera, você tem uma parceria granífera-Center Castilho e vai levar de graça essas duas soleiras. Maravilha, é só passar por uma das lojas da Center Castilho, são seis espalhadas em São Paulo, de segunda a sexta das 8 até as 9, sábado das 8 até as 8, domingo das 9 até as 5 da tarde. Você pode ligar, o telefone qual é? 3721-8044, alô Castilho, você se informa melhor, loja perto da sua casa. E tem uma novidade, logo, logo, loja nova em Mogi das Cruzes. São Mogi e região, hein? É só aguardar.